Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bom com vocês né? Hoje é mais um dia de notícia ruim aqui né? A gente fica triste quando acontece essas coisas Um animal que a gente colocou aqui Estava feliz assim, que tinha adicionado, fez a casinha especial para eles e tal Aí hoje amareceu morto É, vou mostrar para vocês ali E falar um pouquinho sobre essa situação que aconteceu aqui com ela Acompanhe o vídeo aí Se inscreva em nosso canal aí Veja o vídeo até o final, vou dar algumas dicas para vocês O que que acontece? A gente fez uma visita bacana lá no Antônio Levou umas aves para ele E ele deu dois presentes top para a gente Que são as ovelhas né? Da raça Lacaune Animais belíssimos Mansos, dóceis E eu estava criando aqui para quê? Para ser tipo o mascote aqui do Criatório Criando mais aqui com a gente e tal Mas toda raça a gente tem aquela técnica para se criar e as vezes a gente não sabe E aí que a gente peca e tem as percas Ontem A noite Ontem de dia na verdade o pessoal me avisou Rodrigo, a ovelhinha não está andando Falei, uai que isso gente, não está andando Espera aí que eu vou ver Aí fiz um vídeo, mandei ela para o Antônio O Antônio falou, Rodrigo, pode ser questão de alimentação Que não estava dando alimentação talvez adequada para ela E ela parece que está com anemia Falei, bom, tá, o que que eu posso dar? Pode dar a B12, pode dar ali o ferro Pode dar uma alimentação melhor Criou, beleza E assim a gente fez Mas, vejam só Olha só que tristeza, não deu nem tempo praticamente de entrar A gente fez a medicação que ele pediu Deu as vitaminas e hoje ela amanheceu morta Mas olha só, gordinha, bem gorda, quer dizer, não era por falta de alimento Simplesmente amanheceu morta Ontem, depois que ela começou a comer, estava tranquilo Talvez alguém que entenda aí mais Pode dar alguma dica A gente está dando o filo de milho Olha só como é que o bichinho come Está dando fubá Água Trocada todo dia E estava deixando eles saírem aqui O Antônio até falou Pode ser questão de sol, tem que tomar sol A gente deixou ele sair, deixava sair aqui Deixava solto as tabinhas aqui inclusive Para poder ela sair Só os dali que eu não estou deixando Que eles já estão mais adultos Eles comem tudo, mas eu vou deixar ainda Eles saírem e ter uma área externa aqui para eles Não quero deixar os bichinhos presos Mas, não deu tempo nem de entrar com o diagnóstico certinho E tentar fazer o tratamento Amanheceu morta De manhãzinha já me deram notícia Triste, muito triste Porque é uma raça que a gente estava querendo muito por aqui E não acha por aqui Agora eu só botei o macho Se fosse a fêmea ainda A gente tentava cruzar alguma outra coisa Para poder fazer, mas Não tem mais É, mas é isso E é coisas que acontecem em criação A gente começa A criação Cria com carinho, com cuidado Mas pode morrer Tudo morre né A gente só basta estar vivo E é uma notícia bem triste que a gente recebeu aqui Então Tom, o que acontece? A dica que eu dou para vocês aqui Que eu falei no início Todo tipo de criação que a gente for iniciar A gente tem que estudar sobre ela A gente deu uma pesquisada, viu Estava tentando fazer da melhor forma Mas Nas percas assim a gente aprende muito né E o que estava faltando aqui O pessoal às vezes não estava colocando fubá Todo dia para ela Tem que ter uma ração específica para elas Um local para elas poderem andar aqui Mais Apesar que eu estava soltando Mas talvez Incentivar elas a andar mais longe aqui E dar outro tipo de alimentação também Um capimzinho verdinho para elas E ver se ficar na alimentação Porque todo tipo de animal Ele tem um tratamento diferente E às vezes quando a gente não faz da forma certa Acontece o que aconteceu aqui Eles já estavam grandes né Assim grandinhos quando a gente trouxe Não estava tão novos Já tem aí Nós entregamos lá em janeiro Já tem três meses que estavam aqui Recebendo alimentação e tal Tudo certinho Mesmo assim aconteceu isso É É triste É Acontecer isso Mas vamos ver Se a gente consegue manter o macho aqui E depois quem sabe a gente consegue outra cena E é isso que acontece né Não tem jeito Se A gente está vivo aí E em qualquer momento pode morrer E os bichos também é a mesma coisa Eu até falo né Antes ele do que eu Mas A gente fica chateado né Quando acontece esse tipo de coisa E é isso aí Só um vídeo mesmo Para poder mostrar para vocês aqui Vamos tentar manter o macho aqui né Tentar mudar aqui algum manejo Pegar alguma orientação com quem tem Se você entender aí de ovelha E puder dar alguma dica para a gente aí A gente aceita Obrigado É Depois dessa notícia ruim aí das ovelhas né turma É Teve outra notícia ruim também Mas eu quero mostrar para vocês aqui É Um animal que a gente Comprou há um tempo atrás Eu até soltei um vídeo aí Que nosso cachorro matou vários deles Que é a nossa Pata preta né Pata selvagem preta Fiquem com o vídeo aí Que é bem bacana E no final vai ter uma surpresa para vocês aí Bem legal Acompanhe o vídeo aí da Pata preta que a gente Comprou E agora tem aqui no Criatório Neves Olha só turma que legal Esse aqui ó É o pato preto Que a gente comprou lá De um criador de caratinga Então ele é um pato Totalmente diferente olha só Como é que ele é lindo Ele não tem aquele negócio do pato aqui em cima né Que geralmente tem Esse aqui se eu não me engano é uma fêmea né Parece uma fêmea não parece? Uma fêmea Parece uma fêmea Que eu tinha comprado uma fêmea Três fêmeas e um macho Mas o Roy Meu cachorro Down matou Então vamos pegar detalhes aqui Que eu não tinha conseguido pegar eles ainda A Rayane foi e pegou Meu funcionário aqui Minha irmã Olha essa asa dele Como é que ele é lindo Quase igual aquele parreco lá do Renato né Mas é diferente olha olha Um detalhezinho branco só aqui na asa Olha que pena maravilhosa né Pera aí tá Deixa ela feia não rapaz Tem que arrumar aqui a pena dela Tá linda 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 Pesada? Um quilo e meio Dois quilos Um quilo e meio Um quilo e meio Vamos ver aqui Ah mostra embaixo pra gente ver Vira aí Olha só embaixo dela Como é que as penas dela Nossa é bem densa né Muita pena Nossa senhora Pra depenar isso aqui Dá até dó E aí eu vou tentar ver se eu volto lá Pra poder comprar outras dele Pra gente ter E é lindo demais E isso aqui turma Você não tem ideia como isso aqui voa Eu vou soltar no final aqui pra vocês verem Mas voa demais a conta Ela é muito linda Eu quero fazer Um vídeo lá das outras lá do criador Que a gente foi Ele tinha várias lá Eu comprei essas três mas Felizmente morreu Olha tem um detalhe no bico aqui também Que eu achei bem bacana Olha só Pera aí pera aí filho Não vou te machucar não O biquinho dela é pra baixo Olha só Ó Uma pontinha Bem diferente O bico dela E afiada hein Afiada essa pontinha hein filho Lindo demais E ela Tá sozinha aqui né E uma coisa interessante O que aconteceu Ela foi Entrou no rio ali E tinha um Não sei se é Siriema Aquele bicho que tava andando junto Não Acho que era um tipo Não é assim Ema ou Pato d'água Que chama Enfim Ela tava nadando com ele Fez amizade com ele Tava andando pra todo lado E é linda demais E ela tava ficando aqui no terreiro Quer ver? Vamos soltar ela aqui agora Vê se ela vai voar Ô João Solta ela aqui assim Vê se ela voa pra longe Tem que solta Pode jogar pra cima Pra ver se ela voa Vamos ver Pera aí Deixa eu só pegar uma posição bacana Pra filmar bem Solta ela Vamos ver Olha só turma Que lindo Olha lá a volta que ela tá dando Foi lá embaixo Lá no meio do rio Lindo demais O voo dela é lindo né É que a gente não mantém Ela presa não Porque Ela é meio selvagem Tem um rio ali logo atrás E ela fica ali Eu quero voltar lá nesse criador Vou ver se eu Consigo contato com ele Se eu não conseguir Eu vou bater lá na casa dele lá Essa pandemia a gente tá esperando Pra sair um pouquinho né Mas vou bater lá Pra comprar mais um Uns três, quatro dele Pra gente poder ter aqui Que é uma ave muito linda E criando aqui Vai multiplicando aqui no terreiro né E fica bem bacana Gostaram do vídeo aí? Mostrando a pata preta Bacana né? Muito linda É isso aí Turma Notícia boa aqui também No final né A gente Comentou lá Que a gente passou pro Antônio Sobre a situação que aconteceu E aí ele Falou pra gente assim Ô Adri Pode vim cá que a gente vai conseguir Uma outra fêmea pra você Então A gente voltando lá em São Lourenço Vamos conseguir Que eu acho que ele tá até tristinho Olha só Então nós vamos conseguir Uma fianinha pra ele Vim cá vem Olha lá ó Tá bem tristinho Por conta da Falta de companhia né Mas eu acho que Trazendo a outra aqui Vai ficar felizinho Que agora a gente tá dando Alimentação pra ele certinho Tá dando fubá Eles tão aqui no meio das Das franguinhas E podendo andar aqui nessa área Enfim Tá bem bonitinho A gente voltando lá em São Lourenço A gente vai trazer essa outra fêmea E até o cunhado Cunhado não Sogro dele Tá querendo começar uma criação lá Quem sabe ele já Adquire com a gente A gente já leva e já traz A ovelhinha E Bacana também que a gente vai fazer um vídeo Bem top lá no Antônio Mostrando quais foram as evoluções que tiveram lá Que de mudança teve lá né Que as galinhas que a gente forneceu pra ele Já começaram a botar aquele informo pra gente Então vamos ver como que é esse passo a passo Que ele vai iniciar agora né Que é o que? Colher os ovos Entregar os ovos lá Fazer o manejo diário ali das aves em postura Vou mostrar tudo isso pra vocês Vai ficar bem interessante Que vocês vão ver na prática Alguém que iniciou Tá dando certo Tá vendendo Como a gente fez lá no projeto Ovo Fácil Vai ficar bem bacana E a gente Vamos ver se a gente marca aí esse mês ou mês que vem né Abril ou Maio Pra já buscar a ovelhinha E também já ver esse projeto aí do Antônio Já funcionando né Porque a gente faz várias entregas Mas às vezes não dá pra voltar Porque a distância é muito longa Mas vamos ver se a gente tem essa oportunidade De voltar lá e mostrar Esse projeto belíssimo do Antônio Obrigado Tom Valeu E até o próximo vídeo